Não é possível que você suporte a barra De olhar nos olhos do que morre em suas mãos E ver no mar se debater no sofrimento E até sentir-se um vencedor nesse momento Não é possível que no fundo do seu peito Seu coração não tenha lágrimas guardadas Pra derramar sobre o vermelho derramado No azul das águas que você deixou manchadas Seus netos vão te perguntar em poucos anos Pelas baleias que cruzavam oceanos Que eles virem velhos livros ou nos filmes dos arquivos Dos programas vespertinos de televisão O gosto amargo do silêncio em sua boca Vai te levar de volta ao mar e a fúria louca De uma cauda exposta aos ventos Em seus últimos momentos Relembrado no troféu em forma de arpão Não é possível que você tenha coragem De não deixar nascer a vida que se faz Em outra vida que sem ter lugar seguro Te pede a chance de existência no futuro Mudar seu rumo e procurar seus sentimentos Vai te fazer um verdadeiro vencedor Ainda é tempo de ouvir a voz dos ventos É uma canção que fala muito mais de amor Seus netos vão te perguntar em poucos anos Pelas baleias que cruzavam oceanos Que eles virem velhos livros ou nos filmes dos arquivos Dos programas vespertinos de televisão O gosto amargo do silêncio em sua boca Vai te levar de volta ao mar e a fúria louca De uma cauda exposta aos ventos Em seus últimos momentos Relembrados no troféu em forma de arpão De uma cauda exposta aos ventos É uma cauda exposta aos ventos